Trombetas soarão E lá eu vou cantar E não haverá tristeza e nem dor Encontrarei Abraão, Isaac e Jacó Em grande união Eu verei a mesa preparada E cearei com os santos lá na glória Voarei com meu mestre querido Na grande ossa Jerusalém Trombetas soarão Suaves melodias Um povo subirá Aos céus E lá eu vou cantar E não haverá tristeza e nem dor Encontrarei Abraão, Isaac e Jacó Em grande união Eu verei a mesa preparada E cearei com os santos lá na glória Voarei com meu mestre querido Na grandiosa Aos céus 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 Aos céus